A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado aos fundos do bairro Flor da Serra para que pudesse estar atendendo a uma ocorrência de um animal que caiu dentro da fossa. Uma vaca que possivelmente estaria prenha estava andando ali nas proximidades, solta próximo à pista e acabou caindo dentro dessa fossa. Com isso, a equipe do Corpo de Bombeiros tiveram muitas dificuldades para poder estar retirando o animal de dentro deste buraco. O trabalho começou no final da tarde e já era noite, quando os bombeiros conseguiram terminar toda a operação de resgate deste animal que foi tirado de dentro do buraco. O sargento Laio do Corpo de Bombeiros foi quem nos deu detalhes de como foi toda essa ação para resgatar mais um animal em situação de risco. O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para tirar um animal que havia caído numa fossa. O Corpo de Bombeiros deslocou para o local, verificou que realmente o animal estava lá dentro, era uma fossa consideravelmente um pouco rasa em relação às outras, que é comum ver na rua. Foi um pouco complicado, o animal aparentava estar, era uma vaca, aparentava estar prenha. Então foram feitas amarrações ali e com o auxílio da viatura foi tirado o animal de dentro da fossa. Foi muita dificuldade até pelo tempo que foi de trabalho aqui? Isso, é se tratando de animal, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado.